No pequeno expediente do dia, o vereador Léo Barata apresentou o projeto de lei que dá nome a uma praça do residencial Vila Paraíso, de João Machado. João Machado, que foi prefeito na década de 60 e teve a sorte de ter o pai como governador do Maranhão. Foi o prefeito que calçou as ruas do centro, algumas ruas do centro histórico foram calçadas ainda na administração dele e que hoje nós fazemos uma grande homenagem a ele. A vereadora Fátima da Baixinha reconheceu e agradeceu o empenho dos profissionais da saúde, que fizeram de tudo para que a filha dela não perdesse o embrião no quinto mês de gestação. Ela disse que a fatalidade vai marcar a família para sempre. E o que eu fiz na Câmara hoje foi só agradecer a eles, gentilmente, o que eles fizeram por mim e por minha família, porque minha filha é minha família. Thaís Coutinho agradeceu o governador Flávio Dino pela implantação da escola militar em Caxias e lembrou que a unidade foi reivindicada pela então deputada Cleide Coutinho. Eu fico feliz por Caxias hoje, realmente Caxias é um polo estudantil, nós temos várias escolas municipais, estaduais e faculdades, grandes faculdades hoje que são referentes no Nordeste. E como não, não tem uma escola militar que nossa amiga trouxe para Caxias. A presidente da casa, a vereadora Ana Lúcia Chimenez, apresentou o projeto de lei que dá nome à UPA, Unidade de Pronto Atendimento do Bairro Pirajá, de doutor Fernando Vieira Chaves. Doutor Fernando Vieira Chaves foi uma pessoa que trabalhou muito por Caxias, um médico renomado, que ajudou tantas pessoas que trabalhou pela comunidade caxiense. O líder do governo na Câmara, vereador Mário Assunção, criticou o local escolhido há mais de 30 anos para a construção do hospital privado, que depois foi comprado pela prefeitura no início dos anos 2000, para virar o hospital geral do município. O hospital foi construído há mais de 30 anos, então ele foi construído com uma metodologia antiga, mas você não consegue fechar e nem reformar um hospital como aquele, que faz mais de 11 mil cirurgias por mês. Então, para que a gente consiga fazer isso, nós precisamos contar com o apoio do Hospital Macro Regional, inaugurar a UPA, para que a gente consiga fazer uma reforma paulatina. Não obstante a isso, o prefeito está indo para Brasília amanhã em busca de recursos.